O programa esta semana está de volta a Poços de Caldas. Vamos mostrar por que a cidade se tornou um polo turístico importante de Minas Gerais. Destaque para o Palácio Hotel, as termas e também para as histórias de Getúlio Vargas em Poços de Caldas. Vocês vão adorar. E a receita tá deliciosa. Via São Cipó, domingo às 10 horas com reprise aos sábados, 8 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.